Quer uma ideia de um presente super exclusivo? E o que é melhor, tu mesma pode fazer pra dar pra aquela pessoa especial. Então, se liga nessa dica! Que tal fazer este presentinho super rápido em menos de 3 minutos? Faça o anel mágico, suba duas correntinhas e faça dois pontos altos dentro do anel. Agora, faça dois meios pontos altos dois pontos baixos e duas correntinhas. Vamos fazer dois pontos baixos dois meios pontos altos dois pontos altos duas correntinhas e um ponto baixíssimo e pra finalizar fecha o anel mágico esconda os fios e coloque a argola do chaveirinho. Fácil, né? Se quiser saber mais, aqui na Dollhouse a gente te ensina. E aí, curtiu essa dica? Tudo o que tu precisa pra fazer este presentinho, tu encontra na nossa loja. E aí? Se preferisse? Tula